Hoje eu vou te mostrar como fazer um picolé de morango muito fácil. Você só vai precisar de um copo de morangos fresco já lavado, um copo de 170 gramas de danônia, que eu escolhi o de morango mesmo, mas você pode usar qualquer sabor, 200 ml de leite e duas colheres de açúcar. E agora é só fechar o liquidificador e bater todos esses ingredientes. Lembrando que esse picolé você pode fazer com qualquer fruta, tá? E fica uma delícia. Depois de batido ele vai ficar assim, você pode também se preferir tomar como vitamina, mas eu escolhi aqui colocar nas forminhas de picolé e levar pro congelador por pelo menos duas horas. E eu já vou te dar uma dica pra você desenformar ele sem precisar quebrar a sua forminha. Mas se você tá gostando desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que toda sexta-feira tem receita nova pra você aqui, ok? O meu ficou no congelador por quatro horas e agora eu vou desenformar com um segredinho que minha querida mãe me passou, que é colocar um copinho de água e molhar a forminha que ele vai desgrudar, vai ficar mais fácil pra desenformar. E tá pronto o nosso picolé de morango. Fica cremosinho por causa do Danone e fica muito refrescante. Se você gostou, deixa o seu joinha positivo, se inscreve aqui no canal e ativa o sino que na próxima sexta tem mais receita aqui pra você. Beijos e até a próxima! Tchau!